Música Penetelha detente Moroana em Lima e a frontera maliana Tamba, Tenta, Loritama, Minarraime, Timor-Leste ou ilegal Porta-voz, Comando Geral Penetelha, Superintendente Seife Armando Monteiro A questão é relacionada ao Serviço Polícia União e a Frontera Armando informa que o Serviço Equipo Conjunto Unidade de Polícia Frontera A companhia Charlie União consegue detente Moroana em Lima e atenta a Tenta, Loritama, Minarraime A quantidade de votos mais ilegaliana A situação é que tem vigilância, controle do movimento Emano Sassan e a Frontera Com a unidade de patrulhamento de fronteira Nós impedem, não prevenem, não capturam E tem cidadãos de Timor-Leste, tanto nós cidadãos de nação vizinha em Lima A atividade de contrabando não descaminha E a área operacional da Companhia Alfa Maliana em Lima Impede Sassan, contrabando não descaminha nessa mina Sassan cultural em Lima, quantidade de votos Tanto nós, e também a nossa riqueza E a família em Lima tenta atuar Louritama a fronteira para a nação vizinha E a área jurídica comandos para o município E a parte da área operacional da Companhia Bravo E a família em Lima tenta atuar Louritama a fronteira para a nação vizinha em Lima Sassan e a fronteira E a família em Lima tenta atuar E a família em Lima tenta atuar E a família em Lima E a família em Lima tenta atuar Há a capturação do impedimento da atividade de contrabando no descaminho onde capturamos o cidadão na rua inicial R.A. no A.T. Caso de Hiraquidane, a unidade de patrulhamento fronteira apresentou no comando do município Idaida, tanto o Bobonaro, como o B.K.O.V.A. Lima, como o R.A.I.O. R.A.S. Nós evidenciamos que o Ministério Público, tanto o R.A.I.O., como o B.K.O.V.A. Lima, como o B.K.O.V.A. Lima. O cidadão de Hiraquidane, a unidade de comando do município, a submeter-se ao Ministério Público o processo. Armando explica que o problema é a fronteira sem preocupação em Mahotunian, também precisa a responsabilidade na contribuição em Mahotunian. Percebam-se o subacidadão de Hiraquidane, a unidade de comando do município, o B.K.O.V.A.R.A.M.A. em Hiraquidane, a unidade de comando da independência com o profil de inscrição com o Instituto de Hiraquidane. João Carlos Jovem da Costa, Xemén.